Música Embaixador Japão, Assur Malo, o Presidente C.C.I.T.E.L.I., onde discute com o investimento I.H.A. Timor-Leste. Embaixador Japão e Timor-Leste, Quintane, Assur Malo, o Presidente, Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel Araújo Serrano, onde estabelece a cooperação entre a empresa C.I.A. Rússia e Japão no Timor-Leste. Há um encontro, o Presidente C.C.I.T.E.L.I., Jorge Emanuel Araújo Serrano, até tendo a C.C.I.T.E.L.I. no Embaixador Japão, partilha a informação com a empresa C.I.A. Rússia e Japão pela parceria com a empresa C.I.A. e Timor-Leste, onde há o investimento. Quando visite o seu embaixador Japão ao Timor-Leste, há uma informação que vale quando encontremos a sua excelência pelo russo Timor-Leste, a sua excelência pelo Japão, colheia e atinam quanto que levar. Ele outra força é a área de economia, investimentos em Rússia e Futuro, empresas ou companhias japonais em Rússia e Investa Timor. Então, o seu embaixador Mãe foi em transformação na Câmara de Comércio, mais falamos visita, corriguamos convida de Auba, Jantari, dona do embaixador Japão, Nifateng, e a presidência do embaixador Nian, a toloca a comunicação com a embaixada do Japão e do Timor na Câmara de Comércio. A área de economia vai desenvolvendo o Rai Laran e colhemos com a nova parceria agricultura e a pesca, assuntos que vão ligar a economia. E a Câmara de Comércio e a Indústia me resta a apreciar até a vez, vai ser embaixador de iniciativa, vamos colher a Barac, preocupações com a Câmara de Comércio e ligar o setor privado nacional em investimentos, a minha parceria com o investidor e o Japão. E vão encontrar um encontro importante até a vez, as iniciativas do embaixador Nian e também partilham a informação de uma forma que o setor privado e a companhia do Japão vai ser a parceria com a companhia do Timor e do Timor-Leste. Jorge Serrano motiva o empresário do Timor-Leste a preparar o parceria o saudável no justo o empresário do Sirelior. E o encontro é que o primeiro ministro do Timor-Leste tem o Timor-Leste e o Japão não colhe o fulano quanto o clube do Japão e o Japão será que está em prática. A CICT é nessa organização que o empresário é que o canaliza o Timor-Leste é que o parceiro é que o canaliza o município é que o canaliza é que o canaliza então é que cria rede de contatos e o Sirelior. Mas o sistema é que está na parte e colhe o negócio e colhe a parte eu tenho preparado e eu tenho que considerar a situação do setor privado nacional. Mas o Brasil é que o motivo é que o parceria é que é saudável e não é que o serviço é que o investimento é que o país é que o país embaixador do Japão até tem encontro o presidente de Sirelis ou de Manoel de Araújo Serrano colhe a Conabá acordo com a cooperação que estabelece entre o primeiro ministro do Japão no Timor-Leste ou o investidor do Sirelior e o Timor-Leste. I came here to discuss with the president to update the current cooperation between Japan and Timor-Leste and discuss how we can enhance our cooperation between Japan and Timor-Leste he met with our prime minister Mr. Kishida and they issued the joint press statement to elevate the relationship to comprehensive partnership and in this paper they agreed to enhance development cooperation and in various areas starting from the infrastructure but also they agreed to promote the investment from Japan and we have some concrete plans of Japanese company to invest here and starting from the shipbuilding and also solar panel project and also natural resources so we would like to promote the investment from Japan in cooperation with the Chamber of Commerce Japan no dar parceiro de desenvolvimento Timor-Leste Nienbe estabelece a cooperação Hafuente Timor Okunan Durante Nien Japão apoiona Timor-Leste e a área capacitação Recurso Humano Agricultura Desenamento Rural Infraestrutura Marítima Educação Bemos Noce Lutan Lihus Nia Agência Cooperação Internacional ZAICA e Timor-Leste Romal Neves Tito Silva Zémen